E tivemos uma classificação com muita chuva, muitas emoções, Max Verstappen rodando, Charles Leclerc rodando também na sua última volta e atrapalhando o Verstappen, vamos falar disso mais na frente, e o Carlos Saiz fazendo a volta mais rápida e conquistando a sua primeira pole position na carreira. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo de como foi essa classificação para o Grande Prêmio da Inglaterra, e vamos começar falando que antes da classificação começar, estava chovendo lá no circuito de Silverstone, que deixou a pista bem molhada e os pilotos tiveram que começar a classificação com pneus intermediários. Porém no Q1, a chuva foi diminuindo, formando os trilhos, com os pilotos puderam diminuir o tempo a cada volta, deixando esse Q1 bem agitado. Os mais rápidos do Q1 foram o Max Verstappen, com o Leclerc em segundo e o George Russell em terceiro, e os eliminados foram o Alex Albon, o Kevin Magnussen, o Sebastian Vettel, o Mick Schumacher e o Lance Stroll. Já no Q2, logo no começo, começou a voltar a chover. Os pilotos estavam sofrendo com a aderência da pista, mas continuaram a usar os pneus intermediários, e vimos que quem conseguiu fazer a volta logo no começo do Q2 se deu bem, pois no final do Q2 a chuva aumentou e os pilotos não conseguiram melhorar os seus tempos. E com isso, o Nicolas Latif teve muita sorte, porque ele conseguiu fazer um bom tempo, ele já tinha conseguido ir para o Q2, não foi eliminado no Q1, ele conseguiu fazer um bom tempo logo no começo do Q2 e garantiu a sua ida para o Q3. Já outros pilotos, as equipes soltaram eles para fazer a volta no final do Q2 e não conseguiram melhorar o tempo, como é o caso do Pierre Gasly, do Valtteri Bottas, do Yuko Tsunoda, do Daniel Ricciardo e do Esteban Komp, todos eles foram eliminados. Já os mais rápidos do Q2 foram o Max Verstappen, o Lewis Hamilton e o Charles Leclerc. Já o Q3, tivemos uma disputa bem emocionante com o Max Verstappen e o Leclerc lutando pela pole position. Tínhamos ameaça de chover mais forte no Q3, então os pilotos foram logo para a pista, não precisaram colocar os pneus de chuva extrema, foram com os pneus intermediários. Vimos o Max Verstappen sofrendo um pouco com a sua Red Bull, ele acabou rodando em uma das suas voltas. Na outra volta, ele acabou errando na penúltima curva, mas conseguiu acertar uma boa volta na terceira tentativa dele. Também vimos o Charles Leclerc que em um dos momentos conseguiu fazer a melhor volta, mas depois foi superado pelo Max Verstappen e tudo iria ser decidido na última volta dessa classificação. Já na última volta, tínhamos o Carlos Sais na frente do Leclerc e o Verstappen logo atrás do Leclerc, com uma distância razoável para ninguém ser atrapalhado. Carlos Sais conseguiu fazer uma boa volta superando o tempo do Max Verstappen, porém Charles Leclerc acabou rodando e tivemos uma bandeira amarela que acabou atrapalhando o Max Verstappen a melhorar o tempo dele. Max Verstappen, até depois da entrevista que acontece após a classificação, informou que por causa dessa bandeira amarela ele não conseguiu melhorar o tempo dele. Não sei se avisaram para ele que essa bandeira amarela foi por causa que o Charles Leclerc rodou, mas com isso o Carlos Sais conseguiu garantir a sua primeira pole position na carreira por uma diferença de 0,07 de segundos na frente do Max Verstappen. Então, já vou deixar na tela para vocês como que terminou essa classificação. Então temos o Carlos Sais em primeiro para a corrida de amanhã, com Max Verstappen em segundo, Charles Leclerc em terceiro, Sérgio Pérez em quarto, Lewis Hampton em quinto, Lando Norris em sexto, Fernando Alonso em sétimo, George Russell em oitavo, Guanyi Zhu em nono e o Nicolas Latif com o décimo melhor tempo. Bom, meus amigos e amigas, esse foi um breve resumo da classificação. Ao longo do dia vou trazer mais vídeos para vocês e falando um pouco dessa classificação, falando das entrevistas de cada piloto, o que eles acham que vai ser a corrida de amanhã. E se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se para não perder nenhuma novidade do mundo da Fórmula 1 e se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! Tchau!